Primeiro passo, antes de nós nos comprometermos com alguma coisa, saber exatamente com o que nós estamos nos comprometendo, acho que isso é o ideal. E também no fórum, ter esse grupo coeso e que assuma, diz, olha, a gente vai... Eu acho que o Luiz tem essa liderança, tem essa capacidade, além de ter formação profissional nessa área, o que é muito importante. Então, é uma pessoa de bom trato, não é casca grossa que nem eu, então ele conduz as coisas de forma adequada. O fundamental é esse aval de vocês. Eu acho que, poxa, aqui vocês podem se reunir todo dia, se quiserem. O Luiz pode chegar no dia do fórum e dizer, olha, eu já amadureci. É, amadurezei, poxa, coitado. Eu já estou até gordo, eu tenho que trabalhar um pouco. O negócio é ele nos achar aqui. Pois é. O negócio é... Mas escrever é a coisa... Eu, por exemplo, gosto de escrever. Mas essa comissão do fórum é que eu acho que é a responsável por fazer isso. Isso vai ter que se partir daí mesmo. Eu já entreguei para ele uma minuta de regulamento. É bom participar, porque para dizer, não, isso nós vamos participar dessa parte, dessa ou não vamos, não podemos... Não, você pode contar conosco nesse sentido, sabe? Não, isso eu sei. Não, tranquilamente. O que a gente gosta de ter é tudo muito bem explicadinho. Não, mas não decorremos nesse risco aí. Sim. Claro que a gente sabe que uma tarefa a mais ou não vai sobrar aí. Isso aí a gente sempre assumiu. Isso aí a gente sempre assumiu. Isso aí eu acho que faz parte, é um interesse maior quando se fala na bacia do rio Barigui, e nas questões ambientais. Então, isso aí nem... Não, não, não... Sabe o que eu penso? Seria legal alguém botar um localizador. Educação ambiental. Descobri que aqui em Curitiba tem 500 blocos. Tem filme, tem teatro, tem poesia, tem música. Só que só da Secretaria do Meio Ambiente tem quantos setores que trabalham com a educação ambiental? Somos em quatro, né? Quatro ou cinco? Nós, o Capão, o Botânico e o Zoológico. É, só na Secretaria tem quatro setores da educação ambiental, então... Só que tudo converge num portal. Agora, o que é bacana, quem é blogueiro, quem gosta de navegar na internet, é ter... Não, eu quero ver especificamente tal assunto. Aí ele vai e acha. Por exemplo, um tempo atrás, estava em uma reunião até na Vila Zumbi, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado entregou uma relação de árvores que iria plantar lá na região. Pô, eu acho que se eu entendi 5% daquilo, foi muito, porque é tudo nome científico. Aí você vai atrás na internet, onde é que... Qual é a cara dessa árvore? Essa árvore é grande, é pequena? Como é que planta? O que acontece com essa árvore? Que tipo de passarinho se alimenta dela, vive ali? Quer dizer, você não encontra isso. Apesar de ter muita coisa na internet, tem muita coisa repetida. Muita, vamos dizer assim, babaquice até. Tem que ter informação objetiva. Eu gosto de mata ciliar. O que é mata ciliar? Como é que ela se compõe? Por exemplo, um tempo atrás, estava ali no Parque Barigui, estava uma turma de escoteiro, bandeirante, não sei, até hoje não sei bem identificar um do outro. Mas o líder explicando para a criançada de 7, 8 anos, sei lá, o que era aquela mata ciliar, a função, a resposta. Eu achei sensacional a aula que ele estava dando ali, naquelas duas, três horas que ele ficou lá falando. Na coisa que, se fosse gravada e colocada no ar, muita gente poderia usar. Porque às vezes as pessoas falam, mas de fato não entendem o que é mata ciliar, por exemplo. Que tipo, o que é um bioma? É um nome bonito para falar, mas o que é afinal de contas? Então, eu tenho uma pergunta só. Sim? Eu tenho uma pergunta. Obrigado. Obrigado.